Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um spinner. Nossa! E bem brilhoso. É sério? Isso mesmo. Não acredito. Uau, não acredito. Esse spinner já é um brinquedinho do dia das crianças? É uma ideia, né? E ele é reciclável, de material reciclável, certo? A gente vai precisar de cola quente, quatro tampinhas de garrafa, numa delas vocês vão fazer um furinho no meio. Deixa eu ver. Põe aqui na minha mão. O que foi? Entumando. Olha, um furinho bem no meio. Palito, uns palitinhos assim. E canudos. Canudos normal, né? É, só que vai te cortar no meio. Mas na verdade não é nem cortado no meio, é menor ainda. E como é, Ana? A gente vai pôr lá as tampinhas da garrafa aqui. Tá com medo de usar cola quente? Ah, não sei. Não sei se eu vou fazer cagada. Eu não vou fazer nem porque eu não posso. Pô, a tampinha não derrete, não? Não. Apoia na... Na... Coisa. Na mesa aí, que é mais fácil. Para. Para, Lícia. Eu já vou fazer antes. Eu tô ajudando pra não ter o que fazer depois. Deixa eu ver. Tem que esperar secar. Deixa assim, ó. Põe aqui, ó. Então, gente, colamos aqui, ó, todos. Esse, esse, esse. Ó como cola. E... Antes da gente colocar os palitinhos aqui e colocar aqui dentro, a gente vai pintar ele. Pois é? Eu vou pintar de azul, ele se é pintar de azul. De nada, porque esse aqui a gente cortou. Pintar esses dois. Eu vou pintar esses doisinhos porque são muito bonitinhos. Pode começar? Pode. Vou colocar aqui. Não precisa pôr na tampa, o seu potinho é pequeno, Lícia. É mesmo. É que eu dou na gante. É, né? Essa tinta é mais grossa mesmo. Eu vou pintar os dois, tá? Minha mãe, você sabe como tá ficando bonito de vermelho, hein? O que você tá criando aí, Ana? Ela tá criando de azul. É pro meu time da minha escola. Gente, ó... Depois vocês vão pegar o... Ó a minha mão, que linda a pintada, mas tá do bom. O canudo. E um pedaço... Eu usei aqui, no caso, é... Palito de churrasco, tá? Que eu cortei um pedacinho pra colocar aqui no meio. Ó, fica assim. Eu já pintei esses dois aqui. Olha que lindos! Eu tô pintando de vermelho porque... É pra um... Merda! Você vai fazer o seu de vermelho, Lícia? Aham. Só que não é de nenhuma comemoração. Porque é da cor do amor. Deixa eu ver o seu, Ana, como tá ficando. E a da cor do amor. Resolveu pintar ele inteiro? Não. Só o meio, né? Eu também vou pintar o meio. Vocês estão pintando de guache? Não. De tapete, ó. Ah, tá. Pode também pintar de canetinha. Não, de canetinha não fica, mas dá pra colocar vários adesivos. Só que a gente não vai colocar muito, porque senão não dá. Fale por você. Quem disse que eu não vou colocar depois? Eu vou colocar. Eu piquei o meu, Jô. Deixa eu ver como ficou o seu? Vou picar aqui dentro, fingir que eu me ligo. PVW? É, que é o Warriors. Mas é só o W que cabe. E o da Lícia tá ficando todo... Vermelho. Vermelho. E esse é o que a gente já tinha feito. Esse aqui a gente pintou também. E depois tacamos o glitter. Roda ele aqui, Ana, pro pessoal ver o efeito com o glitter. Como fica. Eu já terminei esse daqui, só que tem que... Vai secair e eu vou pintar esse daqui. Olha só quando coloca glitter. Que legal que fica. Eu vou pintar o outro. Que vai ser bem lindo. Brilliant. Gostaram? Super fácil de fazer, hein? E dá pra fazer vários e deixar um mais estiloso do que o outro, hein? Uhum. Ó. Aqui. Aqui tá molhado ainda a tinta. Ah, mas eu vou mostrar pro pessoal. Isso é sacanagem se eu não mostrar. Olha. Tá dando tudo. Não. Legal. Eu curti essa ideia. Legal. Dá pra fazer vários. Dá pra fazer vários. Simples, rápido. Simples, rápido. Dá pra usar a criatividade, pôr glitter, sem glitter. Com glitter, eu achei que ficou muito legal. Dá pra fazer de vários jeitos. Só consigo. Então, gente, se vocês gostaram, eu gostei desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Fala, Alicia. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, deixar o sininho. Beijos. Tchau. Tchau.